Um atendimento especializado que vai funcionar no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas. É um projeto que vem em discussão já há algum tempo no governo do estado, principalmente, e agora efetivamente nós vamos pôr em prática, né? Nós estamos inaugurando aí esse consultório específico para os trans, onde nós oferecemos as consultas de ginecologia, urologia, endocrinologia, psicologia, serviço social. Ele marca uma consulta em qualquer posto de saúde, em qualquer hospital do interior, já vem direcionado para esse especialista desse consultório. A data de inauguração do Ambulatório de Atenção Especializada para o Público LGBT está prevista para o dia 29 deste mês. A ação é uma parceria entre a Fundação Hospitalar e a Secretaria de Estado da Saúde. E quem espera muito tempo por um serviço de atenção especializada, comemora os avanços. É muito importante nós termos um espaço onde procurarmos a equipe multidisciplinar para estar utilizando desses profissionais para estar, daí então, usufruindo desses direitos, que é, por exemplo, o tratamento hormonal, o tratamento psicológico e todo o acompanhamento para que a população de travestis transexuais possa estar, de fato, e de direito se inserindo dentro da sociedade e pelo meio da saúde, principalmente. Porque travestis e transexuais, elas usufruem muito de medicamentos, como eu já disse, a automedicação é muito, é constante entre elas. Então, para isso, foi criado o Ambulatório Trans, para que sejam acompanhadas essas pessoas desde o início, para que elas possam estar, assim, tendo uma melhor forma de vida.